Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de história. Ah, gostou, né? Ó, piscadinha. É muito machista, eu sei, desculpa, perdão. Brincadeira. Bem, na aula de ontem estava falando sobre revoltas urbanas, falando questão de polícia, um assunto que eu adoro comentar, adoro falar, adoro, enfim, falar com vocês sobre. Vai ter, no mês de julho, uma aula sobre isso, sobre isso, sobre esses assuntos aí que estavam acontecendo nesse último mês, tá? Provavelmente não na semana que vem, na outra, tá? Que eu vou fazer. Então, não na primeira semana de julho, na segunda. Na semana que vem eu dou a data pra vocês, bonitinho, preparo, né? Fica... E aí eu venho e falo com vocês aqui, tudo bem? Beleza. O próximo slide, gente, vocês não precisam copiar, no próximo slide vão estar algumas das manifestações desses trabalhadores, operários, que estavam em sindicatos, que estavam no meio urbano, super descontentes com o governo brasileiro, que era um governo oligárquico. Então, era um governo de um pequeno grupo, ligado muito ao café. Então, ligado muito ao meio rural, e não ao meio urbano. Então, você tinha uma classe operária, uma classe de trabalhadores. Na verdade, não só a classe de trabalhadores, a classe média também, que vive no meio urbano, vai começar a ficar cada vez mais descontente com esse governo oligárquico. focado muito no âmbito externo, com o valor do café, lá na cotação internacional. Não voltado muito ao meio urbano, ou ao interesse da classe média, das classes populares também. Não à toa que a gente está falando aqui de revoltas populares. A República Brasileira não soube lidar com isso. Não soube lidar com essas manifestações populares. Não quis lidar com a questão da escravidão, com a herança da escravidão, com a herança escravocrata. Isso é uma problemática que até hoje nós temos, até hoje, em querer tocar a fundo. E quando se tenta tocar a fundo, vem certos discursos que não condizem com a história, não condizem com... É, não condizem com o fato, com o problema em si. Não resolve o problema. Existe um problema. E às vezes, quando você vai tentar transmudar aquele problema, vem certos discursos que não contribuem para resolver o problema. Isso a gente pode falar, por exemplo, da criação da própria polícia. Da forma que criou a polícia. Isso eu vou tratar naquela aula especial que vai ser importante. Então, assim, no próximo slide, algumas coisas dessa greve geral de 1917. E não à toa, né, que 1917, esse 1917, o que está acontecendo no mundo? Que evento aconteceu no mundo em 1917? Que está relacionado a operários. Revolução Russa? Exato. A Revolução Russa. A Revolução Russa que é durante o ano todo, né? Tem a Revolução Menshevique em fevereiro, depois a Revolução Bolchevique lá em outubro. Mas é um processo que circula, né, para o mundo todo. Não à toa você tem essa greve, a maior greve que você vai ter durante essa primeira parte da república, nessa república oligárquica. E aí algumas coisas que eles pediam. E aí umas coisas básicas, né? E de novo, não precisa anotar, só por curiosidade aqui. Aumenta de 35% do salário, a inflação... Pensa todo aquele problema econômico que a gente veio tratando aí durante a república, principalmente problema de inflação. Então, inflação é desvalorização do salário. Inflação é quando você tem menos poder de compra. Por isso esse valor, 35%. Tá? Proibição de trabalho para menores de 14 anos. Então, crianças... Era normal ver crianças trabalharem na fábrica. Abolição do trabalho noturno para mulheres menores de 18 anos. Então, para as mulheres voltarem para casa, para as crianças, para os jovens voltarem para casa e não ficarem à noite trabalhando. Jornadas de 8 horas. E aí você tem alguns países, até no mundo, que reduzem para 6 horas a jornada, diária. 6 horas. Na França, por exemplo, é assim. 6 horas. A pessoa tem uma hora e meia de almoço ou uma hora e quarenta de almoço. O pai consegue levar, por exemplo, a criança para a escola. Ele consegue fazer algum curso online que dura 40 minutos. Enfim, ele tem possibilidades. Ele tem mais tempo livre. Essa hora aqui no Brasil é de jovem aprendiz, não é? Como assim? Repete. De 6 horas. Essa é a hora. É de jovem aprendiz, não é? É. Só de jovem aprendiz. Então, assim, o que a pessoa faz de jovem aprendiz, na França, é o que todo mundo faz. 6 horas. Por dia. Congelamento do preço dos alimentos. Então, os alimentos básicos, os preços serem congelados, não aumentarem, para todo mundo ter acesso a esses produtos. uma redução dos aluguéis, né? Com a reforma urbana do Rio de Janeiro, em São Paulo, essa greve geral, você tem um foco em São Paulo e Rio, né? Você tem um aumento dos aluguéis. Imagine, vai criar uma baita de uma avenida aí perto da sua casa. O seu imóvel valoriza. Quando vai criar metrô, construção de metrô, o imóvel valoriza. Então, aqui, uma redução dos aluguéis para conseguirem morar, né? Para conseguirem ter aonde habitar. Então, tá aí. Essas eram as, as reivindicações dessa greve geral. Vamos para uma próxima revolta urbana, que essa é bem interessante, que fala sobre os marinheiros, uma questão do exército até, tá? Bem, a famosa revolta da chibata. Podem perceber aí que você tem marinheiros, em sua maioria, negros. E, com certeza, aqui, não é uma suposição, eu estou afirmando. Na verdade, isso é um ponto de fazer com certeza. Eles são de baixa patente. Então, você tem, nas menores patentes, os mais populares, vai subindo a patente, aí você encontra, aí, setores homens brancos. Não à toa, a gente vê na nossa polícia, né? Você vê vários policiais que ficam aí rodando homens negros, de periferia, polícia não mora em bairro nobre, mora na periferia, né? E ele que dá a cara a tapa, né? Na hora de uma missão ou de uma ação de maior perigo, né? É ele que dá a cara, certo? É o cara da periferia ainda, né? Enfim. Então, o que acontece aqui na revolta da chibata? Você tinha maus tratos aos marujos e, assim, há pequenos erros. Pequenos erros, eles já tinham algum tipo de punição corporal. Por exemplo, você acordou atrasado. Chibata. Pegava a chibata e dava no cara. Olhou o uniforme e estava amassado. Chibata. Olha o absurdo, né? O absurdo nessa questão de punição. Dessa punição aos soldados aí de baixa... Não sei se... Marujos, né? Eu acho, né? Marujos de baixa patente. E aí, um outro dado. O treinamento... No treinamento de vários militares e policiais militares, o impacto psicológico que ele tem é absurdo. É absurdo. muitos desistem. Você tem muitos casos de violência durante esse treinamento. E até saiu o dado, e essa informação mais chocante, que eu conversei até com o Luan e com o Vinícius sobre isso numa tarde, o policial, ele perde mais sua vida cometendo suicídio do que em combate. Do que em combate com o tráfico? Você tem mais policiais que cometem suicídio, que então morrem por suicídio, por problemas e que estão dentro do treinamento deles, do que são mortos por bandidos. Esse dado, assim, é chocante. É chocante esse dado. A gente precisa de uma reformulação na nossa polícia. Reformulação da polícia. é o fim da polícia, viu, cabeção e cabeçuda. Impossível. Isso não existe. Mas uma reformulação para a saúde psicológica desse e dessa dos soldados, do homem e da mulher. Então, está aí. Esses cartígios corporais. E aí, obviamente, vai passando o tempo, vai gerar uma rebelião. Quem vai liderar essa rebelião é o João Cândido, o líder dessa rebelião. E é o seguinte, é marinheiro, né? Marinheiro. Está no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é a capital do Brasil. ele toma dois barcos. Dois navios, na verdade, né? Ele toma dois navios. E tomando esses dois navios, básico, né? Ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Então, Marujo, de baixa patente, tomam dois navios, apontam os canhões para o Palácio Presidencial e falam, então, vamos conversar? Vamos dialogar? Oi, Sumida. Oi, Sumida. Tudo bem com você? Está me notando agora? É? É? Então, é isso. com essa ameaça, né? Com esse problema da cidade do Rio de Janeiro ser bombardeada, começa, obviamente, uma negociação. Nessa negociação, está acordada a anistia. O que é a anistia? Perdão. O perdão, aí se levante, e a gente vai pensar nessa abolição da chibata, na abolição desses castigos. Vamos conversar, a gente vai continuar essa conversa mais pra frente. Beleza, aí você fala, pô, sucesso a revolta, então? Meu, os caras conseguiram. É, até aí, ok, sucesso. Qual que é o problema disso? Se na Marinha você tem esse tipo de violência, você vai ter no Exército também. Entendem? Logo, logo, também, logo em seguida, vai ter um levante do Exército. Acho que era na Ilha do Governador, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro. Você tem o levante dos fuzileiros navais. Fala, pô, a gente também não quer ficar tomando porrada aqui. A gente não quer levar porrada gratuita. Não, então vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer um levante. Aí, amigo e amiga, é declarado estado de sítio. Fala, não, aí virou zona. Aí virou zona. O que é um estado de sítio? É um estado de exceção. O Poder Executivo, no caso, o Presidente da República, ele toma medidas sem precisar passar pelo Congresso. em medidas drásticas, bruscas. Estado de sítio é quando, por exemplo, o país entra em guerra, por exemplo. E aí foi declarado estado de sítio nesse levante. E aí, o que acontece? Foram presos os líderes dos fuzileiros e também os líderes lá da chibata, lá dos marinheiros também. Tipo, ah, anixi o cacete. Não, volta aqui, vai ser preso agora com esse estado de sítio. O governo não cumpriu o acordo que tinha assinado com o João Cândido, por exemplo. É que era um dos líderes, era o principal líder. Por isso que eu falo dessa forma. Você tem a prisão dos principais líderes e, assim, 600 presos, pouquíssimos sobreviveram aos castigos que receberam. Muitos foram exilados para o Amazonas. Alguns foram trabalhar de maneira forçada no Amazonas, tá? Mas, assim, um restinho lá, porque o restante apanhou até morrer. É isso mesmo, apanhou até morrer. Foi levado até o alto mar, colocado pó de mico, sabe? Conhece? Sabe pó de mico? Fica coçando, então. Eles estavam lá presos e jogaram pó de mico, tortura, enfim, torturaram, vários tipos de tortura. Beleza? Tá aí, a revolta da chibata. No primeiro momento, você fala, pô, sucesso, mas depois o governo toma essas medidas, essa medida drástica. tá bom? E aí eu finalizo as revoltas urbanas e aí eu vou para as revoltas rurais, que são as mais famosas, tá? Eu vou mudar de slide, tá? As revoltas rurais, em sua maioria, acontece no Nordeste, na região nordestina. Vai ter uma revolta no sul de Minas, uma revolta rural no sul do país, na região ali do Paraná, Santa Catarina. Mas as mais importantes, as que mais reverberaram, foram as do Nordeste. Por que que ela acontece no Nordeste? Olha, bem, direção das migrações, né? Por que todo mundo sai do Nordeste? Por que todo mundo foge do Nordeste? Por que o seu avô, seu bisavô, sua bisavó foi embora do Nordeste e veio para São Paulo? Por que não ficou lá? que não tinha muitos, muita cheia e trabalho, essas coisas, não é? Não, vai, ele tinha uma propriedade, ele tinha uma terra, tinha lá uma terrinha, querendo ou não. Por que não ficou lá? Venda? Eu acho que foi fome mesmo, que não tinha condição lá. Fome? Fome? Ah, o calor? É. Fome, por causa da seca. Fome? Ah, a seca. Olha lá, você tem a região da Zona da Mato, aí você tem o Agreste e o famoso Sertão, né? Você não consegue, você tem aqui uma alta pressão, olha, meteorologia aqui, você tem uma alta pressão aqui nessa região que dificulta a chegada de nuvens do litoral e também da Amazônia, né? Pra chover nessa região do Sertão. E sabe por que esse nome Sertão? Eu já contei pra vocês isso? Eu dei risada quando o cara contou na faculdade, eu falei, não acredito. Não à toa que Sertão, a gente tá muito relacionado ao Nordeste, mas quando você vai trabalhar, por exemplo, eu fui estudar a revolta do Contestado, que vai ser a última que eu vou falar aqui, o cara comentou, o Sertão do Paraná, o Sertão do Mato Grosso. Aí você fala, o Sertão, o Sertão é Nordeste, é que se basta ele tá falando. Não. O termo Sertão é porque é uma região tão, tão, tão distante. Sertão distante. É isso, vem daí, Sertão. Sertão, tão, tão distante. Longe, não ter acesso. Então, você tem vários, então esse termo Sertão tá atrelado ao Nordeste, mas, como eu falei pra vocês, você encontra regiões no Sul em que o cara fala, o Sertão, lá no Sertão, no local distante, de difícil acesso. Então, vem aí a origem do nome Sertão. Então, como você pode... Os caras te tiraram do chueque, professor. Oi? Os caras te tiraram do chueque, mano, do tão, tão distante. Não, pior que é verdade, eu não sabia disso, é verdade. O cara, não é piada não, é sério, é um termo que nasce daí. O cara pegou a piada do chueque, tipo, o dublador pegou, mas, juro por Deus, é isso mesmo. O cara, o mestrado, ele bem, enfim, não é zoeira, é sério, vem daí, o termo. Aí, vem o problema, né? As vacas. E assim, são fotos, não é do século XIX, no início do século XX, não, viu? São fotos atuais. Atuais, mas depende da região, é atual. Aí você vê moleque, os peixes, dentro de um rio seco. Essa cena é foda, né? Isso aqui era um antigo, um antigo lagoa, lago, algo do tipo. E que aí secou. Bem, aí vem a guerra de canudos. A guerra mais emblemática, né? O que acontece na guerra de canudos? Na guerra de canudos, existe um homem, conhecido como Antônio Conselheiro. E esse homem, na região conhecida como Belo Monte, que vai ser dado o nome de canudos, mas ele chamava ali canudos de Belo Monte. Ele começou a reunir pessoas. Reunir pessoas. E ele praticava, por ser um missionário, ele praticava extremamente a caridade. Então, assim, naquelas terras em que pequenas famílias foram se agrupando, tudo que fosse produzido era dividido. Entre eles, existia uma colaboração, uma cooperação gigantesca. E que acabou atraindo cada vez mais pessoas. Cada vez mais e mais e mais e mais pessoas foram sendo atraídas por essa região, porque era uma região que, beleza, mesmo com a seca, mesmo com a dificuldade na produção de alimento, o alimento, ele era distribuído. Um alimento, alguém que tinha uma produção maior, dava, 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 isso, dava, o que sobrava para aqueles que não tinham. Era uma ação bem de colaboração. Sabe, eu acho que as comunidades têm muito isso. Uma família que recebe uma cesta básica, aí, não, vamos dividir a cesta básica com o tio, com o primo, com outra família, com o vizinho e assim por diante. Certo? O que acontece? Está aí a região que é Canudos, que vai ter esse confronto. Como que os fazendeiros enxergavam o surgimento de Canudos? Como que eles viam Canudos? Dessa forma. Ah, poxa, deu ruim o gif. Está ruim para vocês ou só para mim? Está horrível. Está bem paia mesmo. Está horrível. Está muito ruim, assim. A Carminha, sei lá, está enlouquecida. Vem, diz que o Thanos estalou o dedo perto dela, velho. Vem, por que que os fazendeiros ficaram pé da vida com Canudos? Por que o Canudos incomodava demais esses fazendeiros, os coronéis? Por quê? Alguém chutaria? Por quê? Porque a PC ia deixar de trampar na fazenda dele para ir trampar em Canudos. Exato. lembra que eu coloquei para vocês o alto da compadecida lá, né? O coronel, o major Antônio Moraes. Ele chegando e ele comandando e todo mundo falando, o major, o major. É. E uma pobreza lascada, né? Agora, tendo essa opção, essa segunda opção, muita gente começou a abandonar as terras do coronel, as terras do fazendeiro e foi para Canudos. Aí os coronéis falaram, mano, ferrou. Cadê minha mão de obra? Cadê o meu voto de cabresto? Como eu vou conseguir fazer com que o deputado ou o presidente seja eleito? Como que eu vou conseguir isso? Eu preciso daquela galera, eu preciso daquelas pessoas, eu preciso ter controle sobre eles. Daí, senhoras e senhores, você tem a ida de vários soldados das Forças Armadas em direção a Canudos. É que Forças Armadas é o exército, é o federal. Foi primeiro uma tropa municipal, assim, da Bahia, da cidade ali, da cidade ali perto de Canudos. Ah, leva lá, sei lá, uns 100 caras, a gente expulsa aquele arraial, né? Bora lá, pegou o Mazzaro, pegou um 100 caras, ah, é um banho de Zé Ninguém. É, tadinho, uma pobreada aí, desgraçada aí, a gente tá com uma arma aqui, arma de fogo, a gente vai dar um pau nesses caras. Aí eles foram, né? Primeiro, Força Municipal, né? Força da cidade. Loser! Perdeu. Perdeu. Aí, beleza, né? Falou, opa, caramba, mano, perdemos. Vamos ter que juntar as forças estaduais. Então, chegou o estado da Bahia, falou, não, juntou umas tropas pesadas, falou, não, beleza, né? Pegou o canhão aí, pegou o canhão, pegou o canhão, beleza, bora. Mano, segundo ataque. Loser! Perderam a segunda vez. Aí, mano, vai falar, não, beleza, agora, junta a Força Municipal, estadual, e chama o Federal, chama o Exército, pode chamar, chama. Chamou, canhão, gente com arma, revólver, gente com qualquer coisa. Não, agora, velho, vamos pra cima aí do Antônio Conselheiro, vamos pra cima de canudos. Foram. Loser, terceira derrota consecutiva. Aí você vai, professor, esses caras aí, professor, esses, esses, a galera que morava em canudos, eles tinham uma metralhadora, então, eles já tinham bomba, por que que eles perderam? Então, era gente com pau, pedra, talvez alguns revólveres ali, mas bem, bem xinguilinho, bem ruim, e, e era isso. Professor, e como que perderam? Seguinte, sabe quando você tem, é, acho que, é um bom exemplo, sabe quando você não tem medo de morrer? Eu sei que você, a pessoa não sente muito isso, vocês não sentem, mas, tenta imaginar, uma pessoa que não tem medo de morrer. Não tem medo. Não tem. Porque, assim, se for, se for pra eu morrer, eu prefiro do que voltar nas mãos do coronel, do que voltar àquela situação da fazenda, do que voltar àquela desgraça, àquela pobreza. Aqui eu tenho comida. Aqui eu tenho o mínimo de dignidade aqui, com essa, com essa comunidade. Canudos chegou a ter 30 mil pessoas. Pensa, é um pacaembu lotado, cheio. Vai, 30 mil não, é um pacaembu é cheio. 30 mil não, é um pacaembu, estádio do pacaembu cheio. Esse era canudos. E você não tinha miséria lá. Pobreza, até você podia ter, mas miséria você não tinha. Porque a pessoa tinha o que comer, todo dia. Então, quando você vê, você vê uma tropa, que, uma galera, que ele olha e fala, mano, nunca enxergaram pra mim, nunca olharam pra mim, né? Tentando destruir, mano, prefiro a morte, vou morrer. Então, o cara ia com, literalmente, com sangue nos olhos. A galera ia com sangue nos olhos. Dane-se. Não tenho nada a perder. Não tenho nada. Se for pra não tá mais aqui em canudos, que vem a morte, então. Muito louco, hein? Pensar nisso. Muito louco. Não tenho medo de morrer. Também, se se tirar a minha vida, ainda bem. Que bom. Mais difícil, né? Uma guerra contra esse tipo de pessoa. E também, né? A soberba, né? Do exército brasileiro, né? Do comando brasileiro. Foi uma quarta expedição, aí, sei lá, com 15 mil homens, e aí começou a guerra. Durou mais de um mês, esse confronto, tá? Desses 15 mil homens, contra o restante de canudos, né? Que foi perdendo essas forças, ao longo desse confronto. Tá aí, né? Algumas, algumas, algumas fotos. Tá? E aí tá, os perigosos homens e mulheres de canudos. Cara, é duro, né? Você olhar, olha essa gente. Olha essas pessoas. Né? E essas pessoas sendo uma ameaça à república. É que tinha um problema também. Antônio Conselheiro, e também graças a muito ao Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele foi um jornalista, ele acabou escrevendo o livro O Sertão, né? Tá aqui, O Sertões, na verdade, que trata sobre a campanha de canudos. E aí, o Euclides da Cunha, ele detona a imagem do Antônio Conselheiro, falando que ele é um louco, falando que ele é, enfim, ele é a favor da monarquia. E o Antônio Conselheiro, ele era a favor da monarquia, ele não gostava da república. Ah, então ele queria instaurar, então, no Brasil, a monarquia. Então, ele era, a pessoa era a favor da monarquia. E ele tem uma justificativa por ser a favor da monarquia, pelo fato dele ser cristão. Simples assim. Ele era cristão, quando vem a república, a república instaura um Estado laico, isso incomoda, e aí ele fala, não, o Estado tinha que ser cristão, Cristo, enfim, você tinha essa lógica, por isso que ele defendia a monarquia, o governo. Mas aí, tipo, justificar isso pra poder, sei lá, dizimar essas pessoas, é um absurdo. É um absurdo. De novo, eram pessoas num povoado que estavam convivendo, vivendo, uma cidade, né? E aí destruída, dizimada, enfim, pra ficar pé da vida. o cangaço, cangaço, né? Maria Bonita e Lampião, né? Tá aí, fotos do casal, né? O casal da peste. E aí, a região de atuação do cangaço, né? Nesse interior aqui do Nordeste. E o cangaço, eles eram bandidos, que passavam pelas cidades, roubavam as coisas, mas, principalmente, roubavam as fazendas, né? Era um grande problema para os coronéis, era um grande problema para os fazendeiros, né? E graças à pobreza, e graças à pobreza evidente, latente, nessa região do Agresto, do Nordeste, até coloquei isso, do Sertão, por causa dessa pobreza latente, eles conseguiam um exército, Conseguiam homens pra lutar no cangaço. Não à toa que, assim, muitos desses homens e o próprio o próprio Lampião, né? A família dele é que mostra no áudio da Compadecida isso, né? O Lampião, ou não só o Lampião, mas acho que muitos homens que compõem o cangaço é resultado muito da violência do próprio Estado. É o trecho que eu quero mostrar aqui pra vocês, por exemplo, o áudio da Compadecida que mostra isso aqui. Esse trecho, ai meu Deus, foi? Esse trecho é o seguinte, alguém viu? Quem não viu o áudio da Compadecida? Alguém não viu? Ai meu Deus, nossa, aqui eu tô jegue mesmo, não consigo, agora sim, selecionei. Alguém não, todo mundo viu? Alguém não viu? Todo mundo viu o áudio da Compadecida? Não. Tá bom, beleza. Que bom que todo mundo viu. Tem a parte, ah não, peraí, vocês estão comigo aqui ou não? Estão, né? Ou não? Deixa eu ver. Agora estão, eu acho. Tem uma parte em que todo mundo vai ser julgado, aqui você vê Jesus, a Virgem Maria e o Diabo. E aí vão falar do Severino, que é o Lampião. e é o que acontece no julgamento do Severino quando ele vai pro céu. A Severino? Quanto a esse, deixe comigo, não foi a sua morte que o redimiu, mas a de seus pais. Com oito anos de idade, ele conheceu a fera que existe dentro dos homens. o Severino está salvo, da colher divina. O Severino enlouqueceu depois que a polícia matou a família dele. Ele não era responsável por seus autos. Está salvo. Isto é um absurdo contra o gol! Eu sei que o senhor protesta, mas eu não vou ser no seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. O Severino está salvo. Ele foi um mero instrumento da colher divina. Severino, meu filho, magia para ele. Esse filme é fantástico, é maravilhoso. E acho que com certeza muita gente falou, mano, mas como assim, velho? O Severino, o cara do cangaço, ele foi salvo, ele foi pro céu. Ele matou uma porrada de gente. Então, só que ele é resultado de um processo. É aquela famosa frase, aquela famosa charge, que é problemática, mostra um problema. E é. O garoto da periferia não vê o traficante como vilão, vê a polícia como vilão. Isso é um problema. Ah, professor, a visão do garoto está errada. Convence o garoto? Convence? A questão não é se tem uma visão certa ou errada. A questão é, tem um problema, então. Tem um problema. Eu tenho um problema. E como que eu resolvo isso? Esse problema. E aí eu tento tratar, eu vou tratar isso de novo naquela, na aula lá, tá? Daqui duas semanas. E aí vem, para finalizar, o contestado. O contestado se assemelha muito ao acanudo. Você tinha um homem messiânico, que falava em nome de Deus, falava da palavra de Deus. Só que a região do contestado, ela é bem interessante, que é onde surge o Santa Catarina, a região do Santa Catarina. Era uma região, tinha uma região em disputa, né? Essa área contestada, que era de Santa Catarina, só que Santa Catarina não povoava e o Paraná não aceitava que Santa Catarina tivesse, o estado de Santa Catarina tivesse essa região aqui. O Paraná falava, não, era a região do Paraná, tá? A região do Paraná. Só que foi cedida a Santa Catarina, aí o Paraná não aceita, a Santa Catarina não aceita, Santa Catarina também fala, meu, mas é meu, eu ganhei aquele negócio, enfim. Só que era uma região abandonada. É o sertão. É o sertão ali dessa região. Era abandonado. Só que, e aí por ser abandonada, começou a atrair muita gente, muitos grupos começaram a ir pra essa região, né? Pra fugir, de novo, das mãos do Coronel. Vai começar esse confronto com essa criação da Estrada de Ferro, que vai ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo, né? A região de Santa Maria até São Paulo. E aí, essa, pra você construir essa linha de trem, foi um estadunidense, um grande empresário estadunidense, financiou essa, 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 essa ferrovia. E, toda a região, 15 quilômetros de um lado pro outro, então pensa, passa a linha de trem. 15 quilômetros pra cá e 15 quilômetros pra lá, então, total, 30 quilômetros era dele, ele podia fazer o que quiser. então, ele criou a maior fábrica madeireira da América do Sul, aqui nesse período, toda a América do Sul, ele que criou, e muitas famílias moravam, né? Então, as famílias foram desabrigadas, desalojadas, e foram pra essa área, a área contestada, migraram pra uma área do interior, que vai ser a área de guerra. Só que, o que acontece? Nesses constantes confrontos, muitas famílias vão fugir pra essa área aqui, que é a área contestada. então, graças a essa linha de trem, você vai ter um combate, uma área de guerra, eles vão fugir pra essa área aqui, que é abandonada, que é isolada, e aí, o Paraná e Santa Catarina, o Paraná fala, meu, vocês tão mandando essa gentinha aqui, essa galerinha aqui, só pra vocês povoarem essa região, né, Santa Catarina? Bem, e aí é treta. O Paraná ataca esse grupo, achando que é a mando de Santa Catarina, e Santa Catarina ataca também esse grupo, porque, ataca esse grupo pra poder conseguir manter a soberania aqui no território, pra, vendo também como um problema, porque, como eu falei pra vocês, o líder era um monge José de Maria, então, de novo, é um problema pros coronéis, é menos voto de cabresto, aquele voto forçado, então, você tem o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina pra combater esses grupos, tá, o grupo do contestado. Bem, alternativa de poder pros coronéis e é um massacre que mata 10 mil pessoas durante esses anos aí de guerra, de confronto, chega a matar 10 mil pessoas. Beleza? É isso, turma, valeu. Falou. Acabou. Vão descansar aí, vão tomar um café. Toma um café, come alguma coisa, lava o rosto, né, uma água gelada faz bem. Ai não, Bruce, é água gelada? vai se ferrar, beleza, desculpa. É isso, gente, falou, te cuida aí. Falou pro senhor, até segunda. Falou pro senhor. Tudo, te cuida aí.